Trata-se de um faroeste sobre o terceiro culto O caminho do crime o atrair Como a tentação do doze Era tido como um bom rapaz Foi quem foi Ao calar da noite Anda nessas bandas Do paraíso é o zoológico Por um zoológico Despertos rondam o homem Do tipo comum Tesouro dos jornais Sem limite algum Do vermelho foi perdido no cais Do terror O inocente na cela de gás Sem defor Do vermelho foi perdido no cais Do sem nome Era tido como um bom rapaz Tal qual o colem Seu inimigo número número um Queria isso não Isso não O caminho do crime o atrair Com a tentação de um doze Foi calado na cela de gás Um bom homem Um bom homem mal O asfalto quente O crime é o que há de Bandidos estão vindo De toda parte O caminho do crime o atrair Com a tentação de um doze O caminho do crime o atrair Na cabeça Se pudesse ou não Amém.